E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na cidade de Anaheim, eu vou mostrar o preço dos medicamentos aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui de frente com o Walgreens e nessa loja eu vou mostrar os mais variados medicamentos que nós usamos aqui nos Estados Unidos. Medicamento para dor de cabeça, dor nas costas, dor de barriga, então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui na América para vocês. E já sabe, segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E vamos que vamos galera, estamos aqui de frente com o Walgreens. O Walgreens é uma rede de farmácia muito grande aqui nos Estados Unidos, bem conhecida. E hoje nós vamos mostrar o preço dos medicamentos para vocês, eu tenho que comprar algumas coisas para mim. Vou mostrar também itens de higiene pessoal também, que é muito comum. Vamos pegar o carrinho que a gente vai encher o carrinho galera. Vamos lá, vem comigo. Como vocês podem ver, é uma loja bem grande, bem grande mesmo. Tem tudo que você imaginar, o que é isso aqui? Que é o cetona, você está vendo? Eu vou comprar alguns medicamentos e eu vou mostrar para vocês também quais são os medicamentos mais utilizados aqui nos Estados Unidos. Tem muita coisa pequenininha, como vocês podem ver. Vamos passar em todos os corredores. Uma coisa também que é muito bacana é que aqui a farmácia nos Estados Unidos, ela parece um supermercado. Então aqui você vai ver coisas que não é muito comum a gente ver em farmácias do Brasil, né? Como por exemplo, tem sabão líquido também. É uma coisa de louco, cara. Então vem comigo. Bom, vamos começar aqui galera. Ó, para a gente entender, aqui nas prateleiras está mostrando, ó, vitaminas. Isso aqui, cold and cold. Eu não sei pronunciar, mas seria meio que para... Você está com resfriado, acredito eu. Ó, aqui tem algumas vitaminas, como vocês podem ver. O preço está bem grande e o legal aqui do Allgreens é que eles têm um cuponzinho, né? Um cartãozinho onde você tem descontos, né? Você que compra bastante, beleza? Ó, tem vitaminas, tem centrum também. Vamos dar uma olhada. Tem melatonina. Galera, você que está com dificuldade para dormir, melatonina é muito bom. Eu sempre levo melatonina porque eu tenho muita dificuldade para dormir. Essa daqui está saindo R$ 22,99, ó, como vocês podem ver. Então, é uma substância que o corpo já produz, mas aqui você pode comprar também, ó. Ó, fall sleep faster, stay sleep longer, wake up rested e 100% drug free. Então, aqui ele está falando para você dormir rápido, ficar dormindo e muitas outras coisas. Tem de pastilha também, você pode escolher. Eu vou levar dessa caixinha aqui que é muito boa. Então, vamos levar melatonina. Para o lado de cá tem alguns suplementos também, como você pode ver, ó. Está vendo? Isso aqui é pré-treino. Olha só, C4. R$ 22,99. Bacana, né? Muito legal. Ó, tem suplementos alimentares aqui embaixo também, está vendo? Proteína, ó, R$ 34,99. Esse daqui vem com 305 gramas. Vamos dar uma olhadinha aqui. A minha melatonina, só título de conhecimento, foi quantas gramas? 10 gramas. 10 gramas, como vocês podem ver. Ó, aqui tem mais o Whey Protein. Está vendo? Proteína, se você quer comprar, ó, R$ 25,99. Show de bola, né? Muito bacana. Essa aqui vem com quantas gramas? É, 907 gramas. Vamos que vamos, galera. Vamos passar em todos os corredores? Aqui tem mais vitaminas também. Eu estou tentando achar o Centrum, galera. Ó, vitamina C. Como vocês podem ver, ó. Vitamina C, R$ 18,99. Tem vitamina E, R$ 16,99. Ó, óleo de peixe. Fish oil. Óleo de peixe. R$ 7,99. Vem esses dois, ó. Potássio, R$ 10,99. Multivitamínico também, ó. R$ 10,79. E assim como esses, tem várias outras marcas, galera. Como vocês podem ver, ó. B2, vitamina B2, R$ 21,99. Nossa, tem essa daqui diferente. C, ó, Q, R$ 1, 0. R$ 59 dólares. Essa aqui deve ser muito boa. Ó, tem magnésio aqui embaixo também, ó. R$ 13,99. Está vendo? Mais melatonina aqui embaixo. Vitamina C aqui também, ó. R$ 16,49. Eu tô tentando achar o Centrum, galera. Sempre tem o Centrum aqui. Vamos dar uma olhada. Onde que vem? Vamos comigo. Passar em todos os corredores, galera. Aqui, galera, nós chegamos na parte de dor, né? Então, você tá vendo? Tem Tilenol aqui também. Tilenol é pra dor, ó. Pain e Fever. Pain é dor e Fever é febre. Antes que você me julga, sim, meu nariz fica saindo e sim, eu fico mexendo na máscara. Bom, ó. Esse aqui é mais voltado pra criança, você tá vendo? R$ 7,99. Vem com 118 ml. Tem vários tipos de medicamento aqui. Esse Code, se eu não me engano, é resfriado. Tenho quase certeza. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui tem mais Tilenol. Dor e Febre. R$ 8,59. Você tá vendo? Muito bom. Ó, aqui também tem coisa pro seu filho, ó. Pra medir a temperatura. É ouvido também, ó. R$ 55,44. R$ 69. Ó o termômetro aqui, ó. Você tá vendo? R$ 9,99. Principalmente pra seu filho, né, que tá passando algum momento difícil, você pode usar termômetro. O que que é isso aqui? O problema é que tá tudo escrito em inglês, então às vezes é meio difícil você entender algumas coisas. Ó, aqui eu achei Vaporub. Vicky Vaporub. R$ 14,49. Como você pode ver. Show de bola. Aqui nós temos medicamento pra alergia também, ó. Tá vendo? Alegra. Deixa eu ver. Ó. Esse é 24 horas. Então, aqui, diferentemente do Brasil, a gente não vai encontrar os mesmos medicamentos. Mas, ó. R$ 15,49. R$ 99, né? R$ 15,99. Esse aqui, ó. 12 horas, 24 tablets. Então, se você tá com alergia, esse ajuda muito, galera. Ó. Aqui é tudo medicação pra alergia. Você tá vendo? Alergia. R$ 27,99. Tem esse aqui também, ó. R$ 24 cápsulas. R$ 6,29. Tá vendo? Alergia. 100 tablets. R$ 15,99. Esse é um bom medicamento com alergia, galera. Vamos que vamos. Ó. Aqui tem Vick Vaporub também, ó. Tá vendo? Muita coisa bacana. O preço tá bem grande, galera. Então, eu vou só mostrando pra vocês. Vocês vão dando uma olhada, ó. Você que tá com congestão nasal, olha só. R$ 56,99. Tá vendo? Tem muita coisa bacana aqui. E tem até maquininha, ó. Também, ó. Tá vendo? Pra fazer inalação, né? O nome é inalação? R$ 44,99. Pelo de bola. Ó. Aqui também tem mais coisas pra dor. Como vocês podem ver. Tablete pra dor, ó. Leg e back. Leg é perna. E back seria as costas, beleza? R$ 23,99. Ó. Aqui a gente tem tipo aqueles adesivos. Contra a dor também, R$ 7,99. Tá vendo? Ó. Gel também, contra a dor. R$ 8,99. Esse é um gelzinho, contra a dor. Aqui tem aqueles negócios de você colocar no joelho, né? Tipo aquelas bolsas. Ó. Tem de R$ 18,99. R$ 13,99. R$ 18,99. Olha só esse daqui, ó. R$ 14,49. Muito bacana. Vamos que vamos. Tem mais medicação aqui também. Esses daqui também são pra dor, galera. Como vocês podem ver, ó. Essa aqui também é uma marca pra dor. Tá vendo? Aqui, quando você pega, você vê, ó. Pain Reliever. Febre Reducer. Então, é alívio da dor e redução da febre. R$ 11,99. Esses são medicamentos muito bons. Sempre dá uma olhada aqui, ó. Pain Reliever. Analgésicos. Tá escrito parecendo em português, mas não tá. Tá em espanhol. Ó. Pain Reliever. Então, todos os corredores, eles vão ter essa informação, ó. Beleza? Aqui tem mais Tilenol, como vocês podem ver, ó. Tem de 8 horas. 8 horas aqui também. Tem de 8,99. 6,79. Eu costumo levar muito o Advil, galera. O Advil é muito bom. Ó. 200 miligramas. 200 tabletes, né? É isso? 200. Na verdade, 200 aspirinas. Que assim, né? Comprimido. R$ 16,99. Tá vendo? Esse Advil é muito bom, galera. Pra dor. Eu gosto muito dele. Um é pra dormir e o outro é pra dor. Bom, aqui a gente tem mais algumas coisas também, né? Acho que isso aqui é pra garganta. Tenho quase certeza que é. Original. Acho que é sistema imunológico. É sistema imunológico. Tá vendo? Code Encode. Ó. Tosse e catarro. A vantagem é que aqui tá escrito em espanhol também. Então ajuda bastante. Ó. Aqui embaixo eu achei o Vick. Você tá vendo? Não é o Vick Vacorubi. Vick Vacorubi. Vip. Bom. Vocês entenderam, né? Tem o Vick aqui. Tá vendo? R$ 13,99. Muito bacana. Esse aqui vem com 354 ml. Então aqui tá a febre. Tá vendo? Cold and Flu. Muito bacana. Tem várias opções. Como vocês podem ver. R$ 13,99. R$ 11,99. Tem a fabricação própria do All Greens também. R$ 7,99. Eu só não vou levar porque a gente já tem em casa, beleza? Aqui mais acima também tem, ó. Se às vezes você tá constipado. R$ 15,49. R$ 9,49. Tem também de comprimido. Tem muitas opções bacanas, galera. Vamos passar no próximo corredor. O bom é que aqui a gente vai passando em tudo. Agora sim, ó. Esse aqui é pra garganta, galera. Tenho quase certeza que é pra garganta. Você tá vendo? R$ 7,49. Vamos ler o que tá escrito aqui, ó. Antiácidos e laxantes. Você que não tá conseguindo fazer cocô. Então aqui, galera, ó. Na verdade é pro estômago, né? Então corrigindo, isso aqui é pro estômago. Tá vendo? Antiácidos. Tablet. R$ 5,49. Tem várias opções, como vocês podem ver. Isso aqui, no caso, já é pro estômago, galera. Pro estômago. Ó. Antiácidos. Então, se às vezes você tá com dor de estômago. Você não sabe qual que é o medicamento. Ó. Acid Controller. Tá vendo? R$ 85,00. Tablet. Esse daqui... Se não me engano é esse, né? Foi esse. R$ 28,99. Mas tem o de R$ 8,99 e R$ 18,99. Tem várias opções aqui, como vocês podem ver. Eu, geralmente, compro dessa daqui, galera. Essa marca aqui, rosinha, é muito bacana. Então, esse daqui, ó. Show de bola. Tá vendo? Ele é rosinha, sim. Geralmente, quando eu tô com dor de estômago. Às vezes eu comi alguma coisa que não fez muito bem. Eu compro isso aqui. E é docinho. Você não precisa se preocupar. R$ 5,99. Ele vem com 236ml. Muito bacana. Ó. Tem várias opções também, como vocês podem ver. Tem de aspirino também. Então, não fica passando dor de barriga, não, galera. Vamos pegar aqui também. Tem um monte de coisa também, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Você pode pegar saquinho em pó também. Olha só. R$ 15,99. Muito bacana, cara. Show de bola. Pra esse lado aqui também, tem algumas coisas que eu acho que pode ajudar no dia a dia. Sabe aqueles senhorzinhos que estão sempre com uma cadeirinha andando? R$ 139. Você pode encontrar aqui. Muito bacana. No All Greens. Ó. Tá vendo? Muito bacana. Aquelas cadeirinhas de andar. Tem umas até bonitas aqui, ó. E aqui em cima tá escrito em inglês e espanhol. Bastones e muletas. Você tá vendo? Muito bacana, ó. Ó. Os preços. Tem embaixo também. Muito bacana. Muleta. R$ 39,00 é uma muleta. Ó. Olha que bacana. Show de bola, né? Ó. Tem até aquela ali. Tá R$ 49,00. É bonita também. Aqui também tem glasses for reading. Tá vendo? R$ 15,99. O óculos. Muito bacana. Ó. Tem mais muletas aqui, ó. R$ 29,00. R$ 29,00. Lembrando que se você tem um cartão do All Greens, ó. R$ 10,00 de cash rewards. Rewards significa recompensa. Então, você desconta o valor. É muito bacana. Mulheres, né? Tem absorvente aqui pra vocês também, ó. R$ 13,49. Vem com R$ 17,00. Ó. Tem vários tipos também, ó. R$ 11,49. Tá vendo? Vários formatos. Aqui tem o tamanho também. M é medium. L é large. X, L é muito grande. Beleza? Pro joelho. R$ 15,49. Tá vendo? Ó. A tá dura. R$ 6,99. Muito bacana. Pro pulso. Tá vendo? R$ 10,49. R$ 16,99. Muito bacana. Ó. Aqui tem band-aid também, galera. Ó. Achei band-aid aqui. Então, principalmente você que se machucou, né? Cortou. Acho que eu vou até levar um band-aid também, né? A gente nunca sabe quanto que precisa. Vamos pegar esse daqui. Ó. Esse aqui eu não gostei, não. Vou pegar desse outro aqui, ó. Pronto. Vamos pegar um band-aid. Tá vendo? R$ 5,29 esse band-aid. Vem com 20. E eu acho que é bom pra quando você precisar, às vezes. Ó. Tem mais coisas aqui. Ó. Pro ouvido. Tá vendo? R$ 10,99. Olha só que interessante, galera. Você que tá com o ear ringing. Ring é fino. Ring é finindo. Acho que é, né? Ear é o ouvido. Tá vendo? Ó. Muita coisa bacana. Show de bola. Aqui também tem aquele líquido que a gente joga na lente de contato. Olha. R$ 11,99. Você tá vendo? Tem várias opções aqui embaixo. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vamos dar uma olhada aqui mais pra frente. Ó. Olha que legal. Isso aqui, geralmente, é que se você tá com esporão. Quem aí nunca teve esporão? Enfim, é complicado. É faim, minha máscara. Esporão, ó. Se você precisa um desse aqui, ó. Muito bom. R$ 11,99. Tem várias opções. Minha mãe sempre falou sobre esporão, essas coisas. É muito complicado. Ó. Isso aqui. Ah, isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é pra acabar com verruga, ó. R$ 17,99 esse negócio. Ele queima sua verruga. Eu já usei isso aqui, ó. Muito bacana. Se você tem uma verruga. Quem aí nunca teve uma verruga do bumbum? Ó. Você tá vendo? Você vai e usa. Tem pra unha também, ó. Olha só. Você tá com a unha toda feia, assim, estragada. R$ 9,99. Ó. Antes e depois. Before e after. Então você pode usar isso daqui. É muito bacana. Tem spray também, pro pé. Muito legal. Acho que eu vou até levar, viu, galera. Isso aqui é sensacional. R$ 9,49. E assim é a marca da All Greens. Então é mais barato, tá? Vamos levar isso daqui também. Eu vou levar também um chagante bucal. Porque é muito bom. R$ 6,29. Tem o R$ 8,29. Vale a pena você levar o grande. Mas como eu já tenho lá em casa, eu vou levar isso daqui. R$ 6,29. Bacana, né? Vamos levar. Tem outros chagantes bucais aqui também, como vocês podem ver. Aqui tem fio dental também, galera. Eu vou levar o fio dental. Vou pegar isso aqui da Oral-B. Tá R$ 5,49. Mas se você tiver o Hayward, você paga R$ 4,00. Muito legal. Vou levar desse daqui. Esse aqui é bom? É. Então eu acho que... É, vou levar isso aqui. Vou levar isso daqui. Ó, tem pasta de dente aqui também. Que é muito importante. Eu geralmente, quando eu levo, eu levo da Colgate. Dente brava. R$ 7,49. Tem outras opções aqui embaixo. Essa é a Advanced. Vou levar uma só. Ah, tem mais baratinha. R$ 5,49. Tem várias opções. Tá vendo? Tem escova dental aqui também, como vocês podem ver. Oral-B, R$ 9,00. Tem de R$ 7,49. Tem muitas opções de escova aqui, como vocês podem ver, galera. Muito bacana. E tem aqueles que são elétricos também, como você pode ver, ó. R$ 49,99. R$ 29,99. R$ 69,79. Tem muitas opções. E essa maquininha aqui é muito boa, ó. Pra lavar, né? Fazer lavagem. Muito bacana. Dos dentes. R$ 65,99. Vamos dar uma passadinha mais pra cá, galera? Vamos ver o que nós temos pra cá. Ó, tem fralda também. Olha só a fralda. É fralda? Não, não. Isso aqui é... O que é isso? Não, tem fralda aqui embaixo também, ó. Se não me engano é fralda isso aqui. Ó, acho que é R$ 7,99. Eu sei que isso aqui é lenço imedecido. R$ 3,49. Eu vou levar lenço imedecido também, mas não vou levar daqui não. Ó, aqui também tem... O que que é isso? Camisinha. Ó. R$ 16,99 a camisinha. Eu acho que é isso, galera. Só pode ser isso, né? Será que é a camisinha? Tá aparecendo. Teste de gravidez também. O teste de gravidez tem de R$ 17,00. Tem de mais barato também. R$ 16,00, R$ 13,00. Tem muitas coisas, ó. Pregnant test. R$ 16,99. Tá vendo? Muito legal. Vamos dar uma olhada. Pra você que gosta de aventuras, né? Aventuras radicais. Aqui tem lubrificante também, tá vendo? R$ 10,49. Ó. Tem muitas opções. É o famoso KY. R$ 7,29. Tá vendo? Ó. Vaso Gil. Tem muita coisa legal também, ó. Isso aqui é mais pra mulheres, né? Mulheres usam mais esses produtos. Então, muito bacana. Bom, vamos que vamos. Aqui tem mais fraldas pra bebês. R$ 12,99. Olha só. Ouça, pode ter duas por 20. Muito bacana. Tem a Pampers, que é muito conhecida. Tá vendo, ó. R$ 12,99. Ó a Pampers. Ó o bebezinho aqui. O que ele tá dizendo? Deixa seu like. Deixa seu like. Eu levo sempre isso aqui, galera, ó. Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque eu uso isso aqui na partes íntimas. Eu sei que é mais mulheres que usa isso, né? Mas eu uso porque é intimate wash. Então, eu passo geralmente nas partes íntimas pra não ter irritação. Ah. Fazer o quê? Vamos levar também. Vamos que vamos, galera. Pessoal, essa área aqui é mais das mulheres e pessoas que tem cabelo. Não é o meu caso. Aqui tem mais, é, shampoo, condicionador. R$ 3,99, ó. Tem alguns conhecidos. L'Oreal também, ó. Shampoo. R$ 7,99. R$ 750,00. Ó. 3CM. R$ 7,79. Tá vendo? Muito bacana. Tem vários tipos, ó. Pantene. R$ 6,29. Condicionador. Aqui tem tinta pra cabelo também, como vocês podem ver, ó. L'Oreal. R$ 9,99. Ou R$ 2,18. Tá vendo? Tem muitas opções aqui legais, ó. Você que consegue, né? Ter o cabelo já o vento. Eu não consigo. Aqui já é mais o quê? Condicionador. Ah, não. Daily Shampoo também. Heather Shoulders. Bem conhecido. R$ 8,99. Vamos que vamos. Ó. Tem muitas opções. O que que é isso aqui? Não faço nem ideia o que é isso. Eu, hein. R$ 9,49. Ó. Pra homens também, tá vendo? R$ 3,99. Ou R$ 2,07. Ó. Muito legal. Show de bola. Dove Men Care. R$ 5,99. R$ 355,00. Vamos que vamos, galera. Vamos dar uma conferida. Aqui tem mais coisa também, ó. Ó. Dove. Esse aqui é o quê? Body Wash. É sabonete líquido. Tá vendo? R$ 5,29. Eu vou levar sabonete normal também, galera. Eu gosto muito de levar desse Dove. Só que o rosa todo mundo pegou. Eu, hein. Caramba. Eu vou levar de coco com leite. R$ 8,79. Vou levar. Esse daqui vem com 6 barras. Isso aí. 6 barras. Ó. Aqui tem alicatinho também, ó. R$ 7,79. Tem alicate. Todos os produtos que você precisa, ó. R$ 12,00. Tá vendo? Baratinho. Muito bacana. Bom, aqui é mais pra mulheres. Então não é muito minha praia. Ó. Aqui também tem desodorante também, ó. Tá vendo? Dove. R$ 12,99. Ou R$ 7,99. Mais pra baixo aqui também tem o Axe também. Eu vou levar um desse. Porque eu gosto bastante. Pronto. Vou levar um desse. R$ 6,49. Sempre use, né? Porque tá ligado que a gente, né? Às vezes fica complicado. Vem comigo. Vem que vamos. Ó. Aqui a gente tem coisa pra barba masculina também, né? Acho que eu vou comprar um presto barba aqui também. Gillette. R$ 8,29. Você tá vendo? Vem com R$ 3. E R$ 3 cerdas. Mas tem aqui acima também, ó. R$ 8,29. Você tá vendo? Gillette Sensor 3. Vou levar dessa daqui. Ó. Tem mais coisas aqui também. A Gillette. Tá vendo? Só a lâmina. R$ 33 dólares. Vem com R$ 8. Tem R$ 43, R$ 49. Muito bacana. Vamos dar uma conferida. Ainda falta pegar lenço umedecido, galera. Vamos dar uma conferida. Então nunca se esqueça, ó. Shave Needs. Produtos para afeitar, né? Seria, no caso, produtos para fazer a barba. Beleza? Hair Care. Você tá vendo? A gente tem que encontrar também lenço umedecido, cara. Ó. Papinha para nenê também. Você tá vendo? R$ 1,49. R$ 1,99. Então se às vezes você quer comprar alguma coisa para o seu filho, aqui é o lugar, ó. R$ 1,89. Tá vendo? Muita coisa legal. Eu preciso encontrar lenço umedecido, ó. Tem lenço umedecido, eu acho que é para criança também, ó. R$ 4,49. Você tá vendo? Tem muita coisa para criança aqui, galera. Tudo que você precisa para cuidar do seu filho. Você tá vendo? Essa chupeta é diferente. Tem um monte de coisa legal aqui. Muito bacana. Bom, eu tenho que encontrar lenço umedecido. Eu só achei lenço umedecido para criança. Eu não quero levar para criança. Esse daqui, ó. Eu queria levar outro. Vamos tentar encontrar outro. Cadê? Acho que tem outro lugar. Se a gente vai para criança, a gente procura aquele ali. Ó, tem cartãozinho também, ó. Você tá vendo? Cartãozinho. Vamos mais para lá. Tem produto para limpeza também. Você tá vendo? Ó. Clorox. Eu acho que eu vou levar um desse para colocar no banheiro. Só que não tá mostrando o valor aqui. Não tá mostrando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar desse aqui, porque ele rende mais, ó. Mata 99% dos germes. R$ 4,49. Vem com 887 ml. Ah, aqui tem repelente também, galera. Como vocês podem ver, ó. Repelente. Tá vendo? R$ 11,99. Ó, tem para matar barato também. R$ 7,49. Você tá vendo? Tem um monte de coisa legal aqui. É até para matar rato. Olha só. Meu Deus do céu. R$ 3,99. Olha o ratinho ali, ó. R$ 8,99. R$ 11,99. Esse daqui é elétrico. Vamos que vamos. Ó, para tirar pelo. R$ 5,29. Tá vendo? Tem muita coisa legal, galera. Muito legal mesmo. Ó, cadeado. Super bonder. Uma coisa de louco, cara. Tem muita coisa legal aqui. Isso aqui é para deixar um cheirinho no seu carro. Tá vendo? R$ 7,49. Show de bola. Tem luz aqui também, ó. Tá vendo? R$ 19,99. R$ 15,99. Tem até adaptador de tomada, ó. Por R$ 7,00. R$ 4,99. R$ 21,00. Dependendo da largura. Ó, adaptador. R$ 24,99. Lanterna, né? Você ficar perdido aí na rua. R$ 9,49. Vamos que vamos. Bom, o sabão eu já falei para vocês, né? Assim como a gente tem amaciante aqui. R$ 4,99. A gente tem sabão também, ó. R$ 12,99. Eu só não vou levar porque eu não preciso, beleza? Eu preciso achar o lenço umedecido. Eu sei que fica na parte de toilet paper. Vem comigo, galera. Ó, eu acredito que tá pra cá. Aqui tem papel higiênico também, ó. R$ 4,49. É papel higiênico? Não, não é papel higiênico não. Ah, agora sim. Esse aqui é papel higiênico. Ó, papel higiênico. R$ 6,00. Tá vendo? Vem com R$ 24 rolos. Tem, você pode comprar avulso aqui também, ó. Por R$ 79,00. Mas eu uso mesmo lenço umedecido, galera. Eu não uso mais papel higiênico porque nosso bumbu agradece. Lenço umedecido tem aqui. Ó, aqui embaixo. Mas eu esperava que tivesse de outras opções também. Essa aqui não é a que eu costumo levar. Será que não tem mais? Bom, vamos pegar esse daqui só pra não ficar sem. R$ 4,99. Prazer agradece. Vem comigo. O que eu acho legal daqui, galera, é que você tem tudo que você imaginar. Você tem até água dentro da farmácia, tá vendo? Tem cereal também. Muito doido, né? Ó, R$ 4,29. Eu preciso trocar disso daqui que eu não quero desse. Tem cereal, R$ 5,29 também. Eu vou pegar um sorvete na farmácia, galera. Um sorvete, cara. Ó, tem Red Bull também, R$ 9,99. A caixinha com seis. Tem do Monster também, R$ 7,99. Tem refrigerante de dois litros da Pepsi por R$ 2,19. Tem de latinha por R$ 3,99. Tem até assim, ó, de pacote também. R$ 6,99. Vem com 12. Tem muita coisa. Tem até molho, cara. Molho de tomate, olha aqui. Uma doideira. Não, molho? Não, é sopa. Isso aqui é sopa, ó. R$ 2,99. Meu Deus. Ó, maionese R$ 5,79. Ketchup, mostarda R$ 4,99. R$ 3,29. E o mais interessante é que a gente não tá num mercado. Tá bom. E a gente não tá num supermercado. A gente tá numa farmácia. Olha só. Onde você viu farmácia vender sal? R$ 1,19. Açúcar, R$ 3,89. Óleo. E o legal é que se você tá numa situação de emergência, você vem aqui na farmácia. Tá vendo? Eu vou pegar um sorvete aqui na farmácia. Ó, tem sorvete do Regendice aqui. Eu vou pegar um. Porque vocês sabem que eu sou viciado em sorvete, cara. E nunca tem do abacaxi com coco. Eles pegam tudo. Ó, não tem do abacaxi com coco. Uma pena. E esse aqui de morango tá muito grande. R$ 8,49, ó. Muito grande. É, não tem. Aqui tem hot pocket também, ó. R$ 2,99. Tem sanduichinho, ó. R$ 6,29. Tem até pizza, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? R$ 7,49. Tem pizza menor também, ó. R$ 3,29. E tudo isso é na farmácia, galera. Por incrível que pareça. No Brasil, a gente sabe que a farmácia só vende medicamento. Mas aqui não. Vende coisas muito diferentes, tá vendo? Tem leite. Ó, R$ 3,29. Eu perguntei pro moço se ele tem diferentes opções desse negócio aqui, ó. Tá vendo? E tem salgadinho e chocolate. Ah, tem até carne. Meu Deus. Olha só. Só que aquelas carnes. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. Ó, salgadinho. Tá vendo? Tem salgadinho aqui também. Cheetos. R$ 3,99. Vamos lá trocar o nosso lenço umedecido, galera. Vem comigo. Ele falou que está no número 5, ó. Número 5 é esse aqui. Bom, se não tiver aqui, não tem mais. Mas tem saco de lixo, ó. Tem saco de lixo. R$ 7,49. Um saco de lixo com 50 bags. Vamos dar uma olhada. Ele falou que está aqui. Bom, aqui a gente só tem essas opções aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou devolver desse daqui. Eu vou ficar com esse daqui, vai. Vou ficar com esse porque ele está R$ 4,99 e vem dois. Vamos levar esse daqui. Vem comigo. Então, galera. Esses são alguns dos medicamentos que a gente compra aqui nos Estados Unidos, né? Pra dor, dor de estômago e muitas outras dores também que a gente passa. E, sei lá. Se você quiser, vem aqui. Tem até chocolate. Olha só. Chocolate. Eu vou pegar um chocolate só pra não falar que eu peguei. Ó, R$ 6,49. Esse sacão de chocolate aqui do M&M. Tá vendo? Tem chiclete também. Ó, tá vendo? Muita coisa legal. E temos tic tac aqui também, ó. R$ 1,79. Vamos que vamos. Bom, galera. Então, aqui na frente do All Greens, a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Eu já comprei as minhas coisas, ó. Comprei um monte de coisa. E as minhas compras deram... Deixa eu ver. R$ 126,56. Aí eu tive R$ 7,75 de taxa. E foi pra R$ 135,85. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, aqui na farmácia tem vários tipos de medicamentos. Alguns com nomes bem diferentes do Brasil. Mas, ainda assim, você pode solucionar o seu problema. Lembrando que, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Oh, boy. Turn that shit up. Tchau, tchau. 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 O que é isso?